Política com Rosiane Carvalho Oferecimento Eneva, uma nova energia para transformar o Brasil Rosiane Carvalho, bem-vinda ao Band News Manaus, bom dia Bom dia Rafael, bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora Rosi, a gente já falou aqui, Bolsonaro está de volta a Manaus E nós vimos aí já movimentação na noite da chegada dele Teve jantar com o prefeito Davi Almeida na casa de Eduardo Pazuello Ele participou de uma cerimônia junto com o governador Wilson Lima Ou seja, a gente vê o presidente participando de eventos e articulando com os principais atores políticos Quem está no poder aqui, tanto no executivo municipal quanto no estadual Vamos lá Rosi, o que a gente pode esperar dessa visita? Você até falou já da expectativa de anúncio de verba, de aporte financeiro para cá Sim, eu inclusive hoje de manhã falei com o coronel Menezes Ele falou assim que foi uma chegada apoteótica O presidente chegou, eles não divulgaram a agenda oficial do presidente Apenas as duas reuniões com representações religiosas, com lideranças religiosas Que vai ocorrer agora de manhã no Vasco Vasques e à tarde no auditório Canaã Mas surgiu essa agenda com os policiais, com esse setor de policiais São 400 policiais que estavam lá numa formatura Essa formatura não deve ter sido programada por acaso para esse dia, né Rafael? O presidente estava com uma cara cansada Eu vejo nas fotos e nos vídeos Mas ele gosta de gente Então ele realmente foi convidado e compareceu lá Um ponto positivo aí para o governador Wilson Lima no sentido político, né? Claro que existe uma série de críticas em relação à aglomeração Aliás, pelas imagens que eu vi, apenas o governador usava máscara durante esse evento Mas, claro, existe um apelo político muito grande Que todo mundo, tanto no campo do presidente como no campo do governador Wilson Lima Considera que foi um ponto positivo para ele, especialmente no dia de ontem Foi um dia que o governador teve que lidar com a informação negativa de um indiciamento na CPI da Covid Ele e o presidente Bolsonaro, aliás Bom, como eu falei, 400 famílias, 400 policiais e mais as famílias deles Então eles foram lá, claro, muito bem cortejados Um evento diferenciado Primeiro evento no Amazonas que o governador não foi vaiado Ele já teve várias experiências negativas Mas, dessa vez, ali só havia aplausos, gritos de mito Aquela coisa toda foi realmente bem impactante no sentido aí De um contraponto político ao que representou o dia de ontem Além disso, como você colocou, houve um jantar na casa do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, outro indiciado na CPI da Covid de ontem Um jantar de quase 40 minutos O presidente esteve presente, claro O prefeito de Manaus, Davi Almeida E o governador Wilson Lima O que eu soube aqui conversando com pessoas que estiveram presentes no evento Nesse jantar É que foi oferecido para o presidente Uma das especiarias que ele mais gosta de comer aqui Quando ele vem em Manaus, que é Caldeirada de Tambaqui E Pirarucu E ele sempre elogiando bastante a culinária amazônica Para além disso, Rafael O prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou nas redes sociais dele Você já citou E também algumas outras pessoas de bastidores Colocaram que houve sim conversas Na presença desses nomes todos que eu citei aqui De entendimentos de que haverá anúncios ainda hoje Que é essa expectativa da prefeitura Em relação a repasse de verbas A convênios que possam se consolidar no próximo ano Para a prefeitura de Manaus Essa é uma expectativa de que hoje O presidente faça alguns acenos neste sentido Mais uma vez repetindo Que há, do outro lado, uma série de ponderações De que essas coisas, esse destravamento Não é tão rápido e tão simples Porque mexe com vários problemas que tem As amarras que tem no orçamento E os problemas econômicos pelos quais o país passa Mas na prefeitura Eles consideram que uma vez que o presidente Faça esse aceno, faça essa promessa E tenha vontade política Esses entraves possam ser desfeitos Eu só queria acrescentar, por fim, Rafael Uma última observação do comentário inicial Naquele baile lá dos policiais Que o governador esteve presente E o presidente Bolsonaro também E deu aquelas imagens de impacto ali Eles muito à vontade Muito felizes ali com toda aquela busca Por fotos das pessoas presentes É importante registrar Que o prefeito de Manaus, Davi Almeida Não esteve presente nesta agenda Então nessa imagem que se cria Do Wilson Lima Que concorre à reeleição Menezes, que é pré-candidato ao Senado Presidente da República Que é candidato à sua reeleição também A presença do Davi Almeida Ele não está ali naquela foto Que seria um outro impacto É um impacto do palanque Que realmente está se formando Eu perguntei do prefeito Ele disse que foi uma coincidência Ele disse que tinha já um compromisso Com o desembargador Flávio Pascarelli Num evento que foi convidado pessoalmente Era na mesma rua E ele não podia se ausentar E ele já tinha participado Por 40 minutos lá do jantar com o presidente Bom, é esse registro que a gente precisa fazer Foi um posto